Carisma, talento e muita energia no palco. Essas são as características deixadas por Gabriel Diniz. Pra quem o acompanhava aí nos shows, energia muito contagiante, muito ritmo no palco. E ele já conversou com a gente em uma das entrevistas. Veja um pouquinho da personalidade do cantor. Fala, galera, vai forrozão, olha quem tá aqui. Gabriel Diniz, o GD. E quando eu olhei, já era caí de paraquedas. Sucesso, o GD é novo. Você tinha o quê? Tanto espaço. Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço. Esse sucesso que tá estourado em todo o Brasil. Jorge Matheus, Gabriel Diniz, até Wesley Safadão tá cantando. Apesar de ter nascido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ele era a cara do Nordeste. Foi radicado em João Pessoa, na Paraíba. Recentemente, ganhou o título de cidadão paraibano. Agradeceu bastante e disse que ia levar a cultura nordestina para todo o país. No verão passado, ele estourou com o Jennifer. Um grande hit em todas as plataformas de stream repercutiu muito bem. Mas Gabriel Diniz não era só isso. Ele tinha Acabou Acabou, com Wesley Safadão, Paraquedas. Inclusive, essas músicas performando muito bem no YouTube. Mais de 18 milhões só em paraquedas de visualizações. E no Acabou Acabou, mais de 62 milhões de visualizações. No mundo do forró e sertanejo tem a mão amiga, né? Gabriel Diniz era muito assim. Inclusive, gravou recentemente participações aí com Mara Pavanelli, Tati Guel e também Katia Silene. Além de Gleitson Gavião com regravações antigas. Vamos acompanhar um tristinho. Horas após a morte ser confirmada, vários artistas o homenagearam. Foi assim como Tati Guel, Wesley Safadão, Whindersson Nunes, Simone da dupla com Simária, entre outros. Essa morte de Gabriel Diniz faz a gente relembrar outros famosos que morreram no seu auge. Como Cristiano Araújo, Mamonas, entre outros. O próprio Gabriel Diniz gravou já um clipe com o Cristiano Araújo. Conciliar a vida pessoal da profissional é muito difícil para um cantor. Ainda mais tendo estourado agora recentemente com o Jennifer, né? Ele tinha que aproveitar esse tempo aí no auge, teria que fazer muitos shows. E tentando conciliar a vida profissional da pessoal acabou ficando no meio do caminho. Várias festas juninas agora nessa temporada que vem aí em junho vão ficar órfãs, né? Do show do Gabriel Diniz, que era muito impactante, muito vibrante. Só por alto ele tinha agendado 30 shows, só no mês. Claro que deveriam aí ter dobradinhas, outros shows, né? Que não estava ali na previsão ainda. No Povo Online você encontra a repercussão completa da morte do cantor. E aí E aí Amém.